Hey, 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 oh, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh Eu perguntava, do you wanna dance? Eu te abraçava, do you wanna dance? Vem pra você, o sonho é mais, não faz mal Eu perguntava, do you wanna dance? Eu te abraçava, do you wanna dance? Vem pra você, o sonho é mais, não faz mal